Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Tentava olhar Guardei Isso requer Se o coração bater forte e ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu cheiro e ar na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Vou nascer de novo Lápis, edifício, téber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Se nos feito Sinos trilham A infância terço Verso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Bem bem você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o hielo Vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e fiz sem me deixar Sentir sem conseguir provar